Nisso meu R vai virar vermelho. Por exemplo, tu tá com dois meses. Com três ele fica dourado, com seis azul, com doze ele fica vermelho. Tem como colocar o de vinte e quatro meses também, mas ninguém chegou lá e ainda vai demorar um ano, né? Quem sabe eu... Eu vou colocar um RGB, hein? Colocar um RGB. Comunidade especial aí. Aquele país lá, aquele país. Preto não vai nem aparecer. Olha, velho. Olha o cara que nem botar... Aí todo mundo chega lá no vinte e três meses e para de ser sub. É isso. Vou fazer isso. Vinte e três meses pra não virar pro vinte e quatro. Caralho, não é Julian. Achei que ia ser Julian. Oxi, o cara tá de... Bênção Selvagem? Na jungle, ele vai mamar. O Fredrin vai mamar. Na moral, bora invadir. Bora invadir, bora invadir. Limpa o mid. Já tá de ADC que é invadir, velho. Calmou. Calmou, calmou. Calmou. Você não tá do JBL, então. Calma, calma. Vê onde é que ele vai começar aí pra mim. Não vou no Fred, não. Olha o dano que o Popo dá na jungle. Mano, que doideira, realmente, velho. Não precisa fazer... Caçador experiente no Popo. Ele forma mais rápido do que qualquer outro. Ele tá no Blue? Tá. Tá. Eu já vou lá. Eu vou no Red, então. Ele já terminou. Aí é foda, né? Mas você ama Uranus, né? Você pode. Eu posso muito. Posso e devo. Se eu não for chato de Uranus, nem adianta jogar de Uranus. Se não for pra ser chato de Uranus, nem joga. Pois é. Exatamente. Tem que ser insuportável, velho. Tem que ser igual. Tem que extrair, sim, velho. Olha o Rick. Acho que o Rick tava brincando, velho. Não, pô. Tá maluco. Tô de tenacidade. Vai jogar de Uranus. Como é que eu vou esperar que é verdade, velho? Pô, a gente tem que matar o Nathan. Vou voltar nele. Eu não tenho pulo. Eu demorei demais pra ultar. Ah, mataram o meu cachorro. Mataram o cachorrinho. Eu ainda acho que o Curve deveria cancelar um do meu. Fica toda bugada. Tô aqui pra pedir pra vocês deixarem o seu like e se inscrever, que é muito importante ir pro canal. Não custa nada pra vocês ir passar pra avisar que eu tenho afiliado da Amazon, tá? Então, se você for comprar qualquer produto na loja, me manda mensagem no Insta ou em qualquer lugar, que se você deixar eu gerar o link, eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Então, caso você queira me ajudar financeiramente aí, é só me mandar a mensagem lá que eu gero o link pra vocês. E é claro, mano, falar aqui da Smile One, que é uma loja de diamantes muito mais baratos do que no jogo, tá? Acesse o link lá, você mesmo pode comparar os preços. Se você comprar via moeda Smile, você tem até 40% de desconto nos pacotes, tá bom? Então, usa a Smile, salva o meu link e muito obrigado pela Smile patrocinar o canal. É um patrocínio muito importante aqui, beleza? Então, continue com o vídeo aí. Espero que vocês gostem. Eu já ia perguntar quem era o XC, velho. Parece que tinha um Julian na partida. O que os cara pensam quando vê um Uranus assim, tipo, só ligado? Pô, tô lerdando, velho. Tô lerdando, velho. O cara flechou. Cancelei o dash do menino. Nossa, o Uranus é muito... sei lá, velho. Esse cara não bate nele, parece. Ruby tá boa? Ela é um pit counter, né, velho? Você tem que pegar em momentos específicos. A pena que ele não morreu, né? Mano, o Popo forma muito rápido, mano. Que doideira, velho. Eu tô de tenacidade. Ah, com ela, conseguiu dar um ataque. Mino maldito. Não, o menino não vai sair. Que possível que ele vai morrer. Caralho! Olha, é o combo do Tik Tok. Alô, Tik Tok. Alô, Tik Tok. O cara meteu o combo do Tik Tok com isso. Ele stunou flechando, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vai, Popo venezuelano. Vai, Popo venezuelano. Popo sem cachorro venezuelano. Porra. Popo venezuelano. Pelo amor de Deus, cara. Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele, vai nele mesmo. Vai nele mesmo. Com o Mino aqui? Aí é foda. Mino já era, ó. Pô, zero assistência. Zero assistência. Zero assistência. Muito triste. Tá vendo que eu tenho que fazer bota vermelha, viu? Eu faço bota de camuflagem e os cara pega aqui, os cara pega assim. Muito triste. Mino errou a um, velho. Pega aí, Lucas. Eu de Mino. Porque o Popo não dá para de bater. Não, o Popo não para de bater. Oi. 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 Casada, né? É um meme, velho. Até onde eu sei, o Marcos não é casada. Tá. Ai, problemas. Rubi, WHS em São Valentim não, cara. Skin de Dia dos Namorados vai ser do Dire, da Silvana e do Granger. É. Por que o Dire? Por que o Dire? Porra. O Dai é com ele mesmo. Não sei. É com ele mesmo. Agora os catarona estão usando, velho. Catarona? Que? Ô, Gabriel. Eu tenho medo que você faça o tempo livre, velho. Na moral. Ô, galera. Falou. Legal, tá bem. Focando aqui o nosso queridinho aqui, né? Ih, morri. Aí veio até a mãe. Então, né? Tem um limitido que eu posso cancelar. Mano. Eu não precisei nem bater na torre pra levar a torre, tá ligado? Eu só... Ah, eu queria dar uma... O Rick nem tava aqui, como é que ia roubar? Não, cachorrinho. Sai, cachorrinho. Mano, eu não precisei nem bater na torre pra levar XP, velho. Eu só fiquei no próprio. Loucura. Tem uranos. Uranos pacifistas, pô. Só que é sabeduzinho. Vocês não fizeram o pequeno, não, velho? Esse buff é nosso. Faz o pequeno, cara. Porra. Faz o R. Faz o R. Não, não. Não tem como deixar o blue pro Lucas, não, velho. Não tem como. Tadinho do Lucas. Tadinho do Lucas. Tadinho do Lucas. Tadinho do Lucas. Pô, lá não tem dano físico, né? Eu esqueci disso. Buildou Radiante e acabou o time de lá, velho. Se bem que não vai dar nem tempo de buildar Radiante. Olha a quantidade de... Mano, a diferença de farm, mano. O Max... O Max vazando o próprio em duas lanes, foda-se. Olha o dano que o Julian tomou, mano. Eu acho que eu vou fazer só a caçadora já é... Meu Deus, vamos matar meu cachorro. Vai, não. Caraca, ainda pegou a kill. Como? Caraca, chupa! Caraca, que PT fácil, mano. Pô, esse PT foi muito fácil. Eu vou pegar prata ainda nessa porra, porque eu fico próximo. Ô, Rick, tá chovendo pra caralho aí também? Tava chovendo pra caralho do nada aqui, mas eu fechei a janela e não dá pra saber mais não. Porque meu quarto é isoladaço o acústico, velho. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E aí E aí E aí E aí